A paz do Senhor, a todos que fazem a AME, Luz das Nações, o Pastor Wagner Medina. O motivo deste vídeo é para agradecer aos irmãos pela contribuição que vocês estão contribuindo com a AME, pagando seus carnês em dias. E assim, esta contribuição está vindo até nós aqui no sertão do Piauí e estamos podendo comprar nossos alimentos, alimentar as crianças. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, retribua nesse tempo difícil, mas que Deus tem dado, tem feito com que vocês possam nos ajudar. Continue contribuindo com a AME, Luz das Nações, para que nós possamos receber, como estamos recebendo todos os meses, esta ajuda é muito importante para nós. E que Deus possa abençoar a todos, todos juntos, somos missões com a AME. E que Deus possa abençoar a todos, todos juntos, somos missões com a AME. E que Deus possa abençoar a todos vocês, E aí